Ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Desenvolvimento Regional falou dos desafios para garantir a mobilidade urbana no país. Daniel Ferreira também fez um balanço da semana destinada ao tema, que ocorreu de 19 a 25 de setembro. A principal discussão da Semana da Mobilidade foi o aprimoramento da legislação, para a gente poder fazer um novo marco regulatório do transporte público coletivo e trazer um ambiente de segurança jurídica para o setor também, para que a gente possa colocar de pé as três coisas que eu falei, a infraestrutura, a operação e a modicidade da tarifa. O grande desafio é colocar de pé soluções jurídicas para que a gente possa alavancar investimentos para essas médias e grandes cidades. São Paulo, por exemplo, com um processo de urbanização caótico, que vão precisar de soluções criativas, não só de recursos. Então, a gente está tentando entender como grandes cidades no Brasil conseguiram estruturar o seu transporte coletivo urbano com investimento público, porque a maioria tem operação pública, e como que eles conseguiram conciliar isso com a infraestrutura de trânsito. Obrigado. Obrigado.